E é isso que eu vou ser sempre, eu tô aqui pra me despedir de vocês hoje, a minha mudança sai de condado e eu tô voltando pro Rio de Janeiro, tô voltando pro Rio de Janeiro, eu quero filmar meu grupo, eu quero ver carinha do meu povo, vou dividir um apartamento com meu filho e tô dividindo essa emoção com vocês hoje, terça-feira tarde eu vou estar já de volta ao Rio e não acredito pela minha idade que eu tenha condições de voltar pra condado. Toninho, meu coração fica aqui e eu não poderia sair daqui de condado sem falar com vocês, infelizmente a saúde não me permitiu vir assistir essa retreta. Eu convido vocês que o padre cedeu o salão pra nós às 5 horas, vai chegar um monte de gente lá quando vocês acabarem a retreta, os que puderem, vou pra lá. Eu quero, é só pra terminar, dizer a vocês que eu sou muito grata, muito grata a essa fila Mônica, a cada um de vocês que fazem parte deste grupo maravilhoso. Alguns eram meus alunos, alguns se tornavam alunos não existem. Mano, Ireli, Regis, Rogério e nós construímos uma coisa muito bonita. Eu quero dizer a vocês de novo, uma vez fila Mônica 28 de junho, por isso eu me empardava, sempre fila Mônica 28 de junho. Nunca, por motivo nenhum, abandone os instrumentos de vocês, por favor. Vocês são músicos maravilhosos e a música faz parte da vida. E a gente que gosta de música não consegue viver sem música. De repente a vida da gente leva a gente pra outros rumos. E muitos já participaram da fila Mônica e não estão aqui hoje conosco. Mas sempre que podem vem e tocam. Outros ficam mais longe ainda e, às vezes, por questões da vida, param de tocar. Pelo amor de Deus, não façam isso não. Meus meninos, vocês vão morar no meu coração sempre. E serão sempre os meus meninos. E outra vez, muito, muito, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Eu vou estar sempre com o coração em condado. Valeu. Aplausos Ok, professora, agradeço. Se cuidem bem. Agradeço a palavra da professora. Pode tocar parabéns agora. Nós agradecemos a fila Mônica por tudo que a senhora fez pelo tempo que está ainda né? Não saiu. Está e sempre estar em nossos corações pelo trabalho com relação aos nossos músicos, na pedagogia e, mais ainda, né? A família fila Mônica do tempo de junho. Agradeço tudo que a senhora tem feito em porta fila Mônica. E o que Deus abençoe a senhora em sua nova trajetória e agradecemos de coração. Só uma informação. Mesmo no Rio de Janeiro, senhor Rubens, senhor Rubens, senhor me deve um número de conta, porque eu vou continuar sócia da fila Mônica. Ok, obrigado.